Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando com vídeos aqui no canal, tô super feliz com isso. Tava meio desanimada com essa história de fronteira que não abria, mas agora parece que vai, né? Então no mês que vem a fronteira vai abrir lá nos Estados Unidos para pessoas totalmente vacinadas. E eu quero passar pra vocês que agora, quem está planejando a viagem, precisa ter três documentos. Passaporte, válido, né? Não pode estar vencido. Visto, válido, não pode estar vencido. E você precisa pegar o seu certificado de vacinação. Sim, a fronteira vai abrir para pessoas totalmente vacinadas. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês como pegar o certificado de vacinação. Bora lá! Bom, o mundo inteiro está abrindo as fronteiras. Aos pouquinhos, os países estão começando a abrir. Mas, por enquanto, a abertura das fronteiras está sendo para pessoas totalmente vacinadas. Então, o vídeo de hoje não serve apenas para os Estados Unidos, mas sim para outros países também. Para quem vai viajar, já se prepara, pega seu certificado de vacinação e já começa a deixar tudo prontinho no planejamento. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo ConnectSUS. É um aplicativo do governo federal que já deixou tudo prontinho para quem vai viajar e utilizar o certificado de vacinação. Esse aplicativo pode ser baixado tanto em celulares que têm o iOS, que são celulares da Apple, como os celulares que têm o sistema operacional Android. Então, fica tranquilo que você consegue baixar o aplicativo tranquilamente no seu celular. Acessando o aplicativo, você tem que criar uma conta. O processo é bem tranquilo, você segue os procedimentos que tem ali. Basicamente, você precisa do seu CPF e de um e-mail válido. Cadastre uma senha, que é a senha que você vai entrar posteriormente. Conta criada, senha cadastrada, hora de acessar o ConnectSUS. Eu vou colocar um videozinho do passo a passo, mas, gente, é muito tranquilo, bem rapidinho. Segue esse vídeo, todos os passos que estão lá. Assim que você entra na sua conta no ConnectSUS, você tem que clicar na opção vacinas. A única vacina que vai aparecer aqui cadastrada é a vacina COVID-19. O sistema vai mostrar as doses que você tomou e você clica nessa setinha ao lado. Logo abaixo, vai aparecer um botão escrito certificado de vacinação. Clica nesse botão. Pronto, ele já vai abrir seu certificado. Note que tem três idiomas. Português, inglês e espanhol. Agora é só você salvar no seu celular. Lembrando que esse certificado de vacinação vai estar disponível apenas para quem está totalmente vacinado. O que seria isso? Você tomar as duas doses da vacina para as vacinas que necessitam de duas doses. Ou a vacina única que é a Janssen, que tem a dose única. Aí ele é liberado o certificado de vacinação. O certificado de vacinação gera mais ou menos uns 10 dias depois de você ter tomado a sua segunda dose ou a sua dose única da Janssen. Pode ser que por você estar cadastrando agora, não apareça automaticamente o seu certificado de vacinação. Mas vai acompanhando o dia a dia que você vai ver que rapidinho ele aparece. Bom, gente, é isso. Muito fácil você pegar seu certificado de vacinação. Já pega, já começa a deixar tudo separado porque a fronteira vai abrir, já começa a se planejar para a viagem. Bom, gente, eu sou assim. Quando eu começo a planejar minha viagem, já começa a deixar tudo separado, documentos em ordem. E o certificado da vacinação é uma coisa que a gente já está separando. Ah, não esqueça que várias dicas a gente coloca também lá no nosso canal no Instagram. Então, segue a gente. Se você não segue ainda, segue a gente no Instagram, arroba Orlando em Família. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve que a gente volta com mais vídeos. Tchau! Tchau!